Ô galerinha do meu canal, aqui é Jonseca, eu quero fazer esse vídeo aqui agradecendo aos 50 inscritos, muito obrigado galerinha por ter me ajudado, chegado aos 50 inscritos, que Deus abençoe você, abençoe a família de vocês, tudo e dobro pra vocês, eu agradeço de coração, quero agradecer ao canal Família na Estrada, que me derrubou, se inscreve no canal Família na Estrada, dê o joinha lá, obrigado, que Deus abençoe ao canal Família na Estrada, e você já sabe, continue se inscrevendo no meu canal, dê o joinha, ative o sininho, compartilhe, manda pergunta pra eu, o que eu posso fazer no próximo vídeo, dê uma realidade onde eu faço, manda um propósito pra eu, chame no zap, que nós conheça, e deixe lá no canal, o que vocês querem que eu faço no próximo vídeo, deixe lá nos comentários, e é isso, acho que nós ficamos por aqui, sabe por quê? Bang, 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 ai, ai, eu nasci gay, a culpa do meu pai, que não ensinou eu ser um capapaz, ai, ralei e fui galerinha, manda um abraço a todos, que são inscritos pro canal, obrigado, obrigado, meu Deus, meu Deus, 50 inscritos nesse canal novo, adorei, até o próximo vídeo, fui, beijo, ai,